Para realizar o cadastramento, o eleitor precisa agendar atendimento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral, que é o tre-sc.jus.br, ou pelo disque eleitor 0800-647-388. Na data marcada, é só comparecer ao cartório eleitoral, levando documento com foto e um comprovante de residência emitido nos últimos três meses. No caso dos homens maiores de 18 anos que vão fazer o primeiro título, também é preciso levar comprovante de alistamento militar. As cidades com biometria obrigatória até sexta em Santa Catarina são Balneário Rincão, Belmonte, Entre Rios, Luzerna, Palma Sola, Presidente Castelo Branco, Presidente Nereu, Rio dos Cedros, Rodeio, São Bernardino e Vargem Bonita.